15 horas e 19 minutos extrapolado o prazo regimental de aguardo para início da nossa reunião da comissão de justiça tão somente dois vereadores regimentalmente o vereador Luiz Emanuel acoram para leitura do termo de comparecimento somente então peço vossa excelência que leia o termo de comparecimento aproveito para cumprimentar os assessores que fazem presente a Fernanda, mãe do Alf e os demais termo de comparecimento o primeiro dia do mês de dezembro de 2016 a Fernanda Maria Ortiz está na Câmara Municipal de Vitória às 15 horas compareceu o senhor Devani Ferreira o presidente da comissão para a realização da 38ª reunião agendada da comissão de justiça agendado e comunicado previamente aos membros dessa comissão foi aguardado o prazo regimental, fim do prazo diante da falta de coro regimental para início da reunião do senhor Devani Ferreira o vereador Devani Ferreira determinou por fim a lavratura do presidente termo de comparecimento que após lida vai por ele assinado em conformidade com o artigo 96 inciso 4 da resolução número 1919-2014 pelo serviço de apoio às comissões permanentes sala das comissões 1 de dezembro de 2016 vereador Devani Ferreira presidente da comissão de constituição e justiça serviço público e redação lido o termo de comparecimento senhor presidente em exercício da Bismael agradeço a leitura informo que está ocorrendo a reunião não há coro para deliberação razão pela qual vou dar por encerrado o trabalho nesta tarde então ouve a nossa reunião reclamando também a falta do Pafunso que não se faz presente peço assessoria que busque informações é cerca do nosso amigo está encerrada essa sessão Pafunso é nosso amuleto não, pode ir Pafunso pode voltar